Vamos ver agora como foi o jogo Serrano e Jacuipense pelo Campeonato Baiano de Futebol. Serrano e Jacuipense que fizeram uma ótima primeira fase não tinham vencido nenhum jogo nas quartas de final. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Thiago Alagoano faz a jogada com Dedeco e quase abriu o placar para o Leão. O Serrano respondeu com o Alemão. No meio de campo, confusão, Narciso revidou um soco do camisa 5, Corbari, que levou um amarelo. Aos 36 minutos, tudo o que o Serrano precisava. O árbitro marcou o pênalti contra o Jacuipense. Alemão bateu e o Serrano abriu o placar, 1 a 0. Aos 42 minutos, por pouco, o Jacuipense não empatou com este chute de Bruno. A resposta do Serrano veio com um gol. Contra-ataque puxado por Alemão e Narciso completou para o fundo da rede, aos 45 minutos do primeiro tempo. 2 a 0 Serrano e festa da torcida. A cidade abraçou o time, né? Muito bonito isso. 4 a 0 para nós, a gente tem o final, 4 a 0. A gente veio para apoiar o time, a gente mandou fazer camisa, veio com bandeira, com tudo para levar o time para a semifinal. Na segunda etapa, começavam a reação do Jacuipense e o pesadelo do Serrano. O gol do Leão saiu aos 4 minutos com o da mata. 25 minutos depois, veio o empate do Jacuipense. Da mata de novo. O que estava ruim, piorou. Já nos acréscimos, Marcel decretou a segunda derrota do Serrano nesta fase e a primeira vitória do Leão do Cisal. No segundo tempo, a gente mudou a postura tática, botamos mais um atacante pelo lado esquerdo, fomos mais decisivos e chegamos mais no gol. Conseguimos a vitória através das chances criadas dos nossos atacantes, principalmente o Daniel e o Madison que jogaram aberto por fora, criaram as oportunidades. Para Edinaldo Reis, o preparo físico foi abalado pela viagem. Muitos jogos, muita viagem, viagens longas. Então a gente tem que ter esse cuidado também, a gente vai conversar bastante com a comissão para ver a melhor equipe que a gente vai levar para a vitória da conquista. Mas essas viagens não foram providenciais para a derrota do Serrano? É o preço que tem que se pagar, é muito distante, a gente sabia que também isso ia acontecer. A equipe enquanto estava se suportando bem, o volume de jogo bom, depois baixou um pouco esse volume de jogo. A gente tentou fechar mais um meio para que não tivesse o volume de jogo da recompensa. Não tivemos êxito, eles foram felizes sobre aproveitar e conseguiu fazer para cá. O que você acha que aconteceu com a equipe? Olha, eu acho que a gente sinta um pouco a viagem, né? A gente sabe que essa viagem para salvar a luz já está muito na nossa equipe, então eu creio que no segundo tempo a gente deu uma caída em relação a isso. Viajando todos os times estão, não é só o Serrano que está viajando, foi vacilo. Tem a questão do preparo físico, o Serrano ficou numa situação complicada, mas ainda há chance e vai fazer o clássico lá em Vitória da Conquista.